Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alunos protestam contra a falta de assistência nas escolas de Belém. Dom Theodoro Mendes é nomeado Bispo Coadjutor da Diocese de Ponta de Pedras. Conheça a história do bairro da Cremação, em Belém. A Academia Aparence de Música completou 34 anos. E vamos acompanhar uma entrevista especial com Dom Theodoro Mendes. Hoje é quarta-feira, 10 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um protesto feito por cerca de 40 alunos da Escola Doutor Moraes. Eles protestaram contra a falta de assistência na escola. Os alunos da Escola Estadual Doutor Moraes fecharam meia pista da Avenida Generalíssimo Deodoro protestando contra as melhores condições na estrutura física do colégio. Entre as reivindicações, os alunos pedem que ventiladores sejam instalados nas salas de aula e também a cobertura da quadra, onde os alunos praticam a educação física. O protesto reuniu cerca de 40 alunos e aconteceu durante toda a manhã de ontem. A Agência Nacional de Energia Elétrica promove hoje e amanhã em Belém uma reunião técnica e uma audiência pública para debater a revisão da tarifa da Concessionária de Energia do Pará. Os dois eventos acontecem no Hangar Centro de Convenções. A primeira reunião é direcionada para convidados da Aneel, que poderão contribuir com sugestões e questionamentos. Já o segundo encontro é aberto ao público em geral. E agora vamos falar sobre saúde. Uma das principais ações do Programa Nacional de Imunização é desenvolver ações de prevenção contra doenças e promover um calendário de vacinas. E é importante que todos conheçam o cronograma de vacinação. As vacinas imunizam o corpo humano contra vírus e bactérias que podem comprometer a saúde e provocar doenças graves. As campanhas nacionais de vacinação, conforme define o Plano Nacional de Imunização, atingiram 95% do público-alvo na maioria das vacinas no calendário entre 2002 e 2012. O calendário de vacinas do PNI inclui em suas campanhas bebês em seu primeiro ano de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos. De acordo com a Cartilha de Vacinação da Organização Mundial da Saúde, as principais imunizações para crianças no calendário de vacinas são a BCG, que protege contra a tuberculose, a gotinha, uma imunização via oral, que protege contra a poliomelite, também conhecida como paralisia infantil, tetravalente, uma vacina que protege contra meningite, coqueluche, tétano e difeteria, a tríplice viral, que combate o sarampo, a rubéola e a cachumba, vacina contra hepatite tipo B, vacina contra a febre amarela e, além dessas vacinas, outras podem ser exigidas de acordo com a incidência de algumas doenças. O Centro de Controle de Zoonoses inicia hoje uma ação de combate a ratos em Belém. Os roedores transmitem várias doenças, entre elas a leptospirose, que ocorre pelo contato com a água ou lama contaminada com a urina desses animais. 11 pessoas tiveram mortes provocadas pela doença neste ano, em Belém. A ação de derratização vai se concentrar nos espaços públicos, como feiras, mercados, praças e vias públicas. E ainda falando sobre saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, promove até hoje uma ação para esclarecer a população sobre os planos de saúde e o mercado suplementar. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Marcos, a programação visa orientar a população sobre o papel da ANS na regulamentação do setor, informar direitos e deveres ao se contratar um plano de saúde e também fortalecer os canais de comunicação entre os usuários e os planos de saúde. A programação acontece no primeiro andar do Shopping Pátio Belém, no horário de 10 às 22 horas, no estande do núcleo da ANS, em Belém. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Tribunal de Contas da União lançou novos editais do concurso público. São 108 oportunidades para os cargos de Auditor e Técnico Federal de Controle Externo. Além de Brasília, os exames serão aplicados em Rio Branco, Macapá, Manaus, Cuiabá, Belém e Boa Vista. As inscrições podem ser feitas no site www.cesp.unb.com.br A maquiagem é um artigo importante para algumas mulheres, mas o que a maioria das pessoas não sabem é que esses produtos têm em suas composições algumas substâncias que podem causar danos à saúde, como o chumbo, por exemplo. Tamela Almeida conversou com a dermatologista Marília Brasil e tem mais detalhes sobre esse assunto. Marcos, o batom é um dos produtos que nós mulheres usamos todos os dias, que tem uma grande quantidade de chumbo e também de outros metais. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a doutora Marília Brasil, que é dermatologista. Obrigada, doutora, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber qual é a quantidade de chumbo que tem no batom. É importante a gente ressaltar que o batom, além de a mulher retocar várias vezes, ou gloss, isso faz também com que haja uma absorção por ingestão. Então, claro que aumenta essa concentração de absorção quanto mais uso a pessoa faz do batom e também mais relacionado a cores escuras. Então, a quantidade em si tem um nível que é permitido pela Anvisa. Porém, esse nível é variável de marca para marca. A ação do chumbo em si, no organismo, pode causar dermatite de contato por irritação, mas também, e mais grave, é a ação cumulativa da absorção, que está relacionada muito mais à neurotoxicidade. O cromo, por exemplo, é mais relacionado à oncogenicidade, a causar câncer, câncer de estômago. Agora, doutora, quais são os outros metais que são encontrados no batom? A quantidade, o teor e a variabilidade de metais é um pouco variável, mas já foi encontrado alumínio, cobre, que cobre chumbo tem realmente encontrado mais vezes, mas tem valádio, tem arsênio. E todos esses, eles podem causar tanto reações alérgicas, como algumas, essa reação de toxicidade por absorção constante. Agora, doutora, não tem um teste específico que a gente possa saber se tem ou não chumbo ou esses metais, mas se a pessoa sentir uma dermatite ou alguma reação lérgica, ela deve procurar um médico. Testes para avaliar o teor desses metais pesados, eles são realizados em laboratórios altamente especializados, que são, claro, aqueles a quem a Anvisa também recorre quando faz uma pesquisa ou uma pesquisa acadêmica sobre isso. Mas, habitualmente, não vem descrito o teor de cada um, mas pode ser realizado. Agora, doutora, a gente vê que muitas crianças e adolescentes também usam batons, maquiagens, e, então, não tem um produto específico para elas. O certo é realmente evitar, né? Em geral, a criança não deve usar maquiagem, a não ser, claro, tem uma festinha na escola, tem um momento especial, ela tem que usar. Hoje, a gente vê que as adolescentes usam muito. Então, tem que ter cuidado com as marcas que utilizam, né? Porque elas estão utilizando diariamente. Então, no geral, é evitar. E criança é criança, né? Nós temos que deixar a criança como criança. Tá certo, então. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Então, fico alerta aí para as mulheres, crianças e adolescentes terem esse cuidado com os produtos de maquiagem. Marcos, é com você. Uma pesquisa da Universidade do Kansas indica que crianças aos 5 anos de idade já podem aprender a economizar. O estudo recomenda que os pequenos tenham poupança. Para a análise, os pesquisadores observaram de que forma aproximadamente 7 mil pessoas com idade entre 18 e 34 anos responderam a uma série de questões financeiras em uma pesquisa de 2012 da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira dos Estados Unidos. Aqueles com caderneta de poupança e que receberam educação financeira apresentaram uma probabilidade significativamente maior de contar com 2 mil dólares separados para emergências do que aquelas que contavam apenas com a educação financeira. A educação financeira e a experiência prática de economizar também tornaram os jovens menos propensos a assumir uma dívida arriscada, como empréstimos consignados. Apenas 41% das pessoas com educação financeira e poupança usaram esses serviços financeiros alternativos, conhecidos por deixarem os consumidores enterrados em uma montanha de dívida insolúvel. O IBAMA aplicou 2 bilhões e 400 milhões de reais em multas ambientais entre agosto de 2014 e junho de 2015 na Amazônia. O número foi divulgado no balanço parcial do Programa de Cálculo do Desflorestamento da Região. No estado do Pará, foram mais de 1 bilhão de reais em autos de infração. Os valores foram contabilizados em 4.747 autos de infração aplicados pela fiscalização do IBAMA. A programação junina de Belém iniciou na semana passada e segue até o dia 28 deste mês. Tânela Almeida tem mais informações. Marcos, com a chegada do mês de junho, várias festas juninas acontecem no estado. E para falar sobre a programação aqui da capital, está aqui ao meu lado Marcos Marques, que é diretor de cultura da FUMBEL. Obrigada Marcos por conversar conosco. Primeiro eu queria saber qual é a programação e onde acontece. Então, o Arranha da Capitá acontece na Orla de Belém. Vão ser, na verdade, começou no dia 5 e vai até o dia 28 de junho. Dentro da nossa programação, além dos pássaros que vão estar nos teatros também se apresentando, vamos ter evento em Quaraci, Oteiro, Mosqueiro, além do concurso tradicional das quadrilhas juninas. Agora, Marcos, durante essa quadra junina, quantas pessoas são esperadas? Então, são esperadas mais de 300 mil pessoas, na verdade, com um esquema forte de segurança, com a polícia militar, bombeiro, guardas municipais, seguranças particulares, bombeiro civil. É uma força tarefa, na verdade, para dar o melhor para as famílias que vão passar pelo Portal da Amazônia, que vão prestigiar o evento, que vão curtir esse evento que a Prefeitura de Belém está preparando com todo carinho para o povo aqui de Belém e do Pará. Agora, quem for ao Portal da Amazônia, quais são as novidades que vão encontrar lá esse ano? Então, a grande novidade esse ano é o concurso estadual das quadrilhas juninas, que vai acontecer a partir do dia 22 até o dia 28, onde uma quadrilha só vai representar, vai sair, vai representar o Pará do Piauí, no concurso nacional das quadrilhas juninas. Em 2016, celebrando aí os 400 anos da nossa cidade, o concurso nacional, pela primeira vez na história do nosso estado, vai acontecer aqui em Belém. Então, em 2016 vai ter uma grande novidade, que é o concurso nacional das quadrilhas juninas. E este ano, o concurso estadual, com várias quadrilhas vindas de todo o estado, participando, disputando, para ver qual vai ser a representante do nosso estado. Certo, agora a programação não é só aqui em Belém, mas também em distritos como Icoraci e Oteiro. É a mesma programação? Então, a Prefeitura de Belém, ela se preocupa em colocar tudo que há de melhor também nos seus distritos. Então, Icoraci, Oteiro, Mosqueiro, Cotijuba, irão receber também programações com pássaros, bois, quadrilhas juninas, grupos de toadas e shows musicais. E aproveitando também, no dia 24 de junho, a igreja, a paróquia de Santa Luzia, ali dos Jurunas, celebra a tradicional festa de São João Batista, no palco do Portal da Amazônia. Então, a gente já faz, na verdade, uma celebração ali, tem uma procissão. Então, está todo mundo convidado, é uma festa legal, uma festa para a família, que todo mundo deve participar e curtir esse momento junino. Tá certo, então, obrigada, Marcos, pelas suas informações. Então, fica aí mais uma dica de lazer para as famílias paraíseas. Marcos, é com você. O Ministério Público Estadual fez uma recomendação à Prefeitura de Nova Timboteua, no Nordeste do Estado, para que os condutores do transporte escolar do município sejam capacitados. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos, uma fiscalização feita pelo Ministério Público identificou várias irregularidades no transporte escolar, entre elas retrovisores quebrados e o selo de emplacamento irregular. O Ministério Público deu um prazo de 10 dias para a Prefeitura do município apresentar medidas que serão tomadas para acatar a recomendação. Caso não haja retorno, o Ministério Público irá entrar com uma ação civil pública contra o governo municipal. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Óbidos, no Oeste do Pará, realiza amanhã a sétima Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a programação inicia às sete e meia da manhã na Associação Amigos do Menino Jesus, na Avenida Dom Floriano, e segue até às cinco da tarde. Haverá palestras sobre diversos temas. E você acompanha ainda nesta edição, conheça a história do bairro da cremação em Belém. A Academia Paranense de Música completou 34 anos.